Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, só nos primeiros quatro meses do ano foram registradas mais de 17 mil queimadas no país, 81% a mais que no mesmo período do ano passado. É um recorde para o período desde que o monitoramento começou em 1999. Os estados com mais registros foram Roraima e Mato Grosso. Já no Acre, o governo do estado chegou a decretar estado de emergência ambiental por causa dos incêndios florestais. A deputada Socorro Nery, do PP do Acre, presidente da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, participou do programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara e cobrou do governo federal mais investimentos em prevenção e fiscalização para combater as queimadas. Passa por monitoramento mesmo da situação, passa por educação ambiental, sensibilização da sociedade, controle e fiscalização dos órgãos. Agora, na Amazônia, nós temos um outro problema, em grande parte do país também, que é o fato de que ainda temos terras, uma necessidade grande de se fazer a regularização fundiária. A onda de queimadas que atinge vários estados do país e o Distrito Federal está no radar das discussões da comissão, formada por deputados e senadores. A parlamentar lembrou que mais de 90% dos incêndios florestais são provocados pela ação do homem e que muitas vezes começa com a queima da vegetação, preparando o solo para o próximo plantio. Falta mecanização, falta o apoio ao homem do campo, ao agricultor familiar, falta o apoio para fazer a orientação, quer dizer, falta extensão, falta extensão rural, falta assistência técnica, falta fomento à mecanização e ainda se usa o fogo, quer dizer, que é algo completamente absurdo. Nesta semana, parlamentares protocolaram um projeto de lei com foco na prevenção e no combate às queimadas. A proposta aumenta de quatro para dez anos a pena máxima para que iniciar propositalmente incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação. O texto agora aguarda despacho do presidente da Câmara, Arthur Lira, para começar a tramitar pelas chamadas comissões temáticas da casa. Para o deputado delegado Matheus Laiola, do União Brasil do Paraná, um dos autores da proposta, a legislação precisa punir exemplarmente quem pratica esse tipo de crime. Nós precisamos de uma atuação forte do poder público, com uma legislação rígida para que coloque atrás das grades quem está praticando esses incêndios intencionalmente e que essa pessoa fique atrás das grades. Além dele, assinam a proposta os deputados Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro e delegado Bruno Lima, do PP de São Paulo.